Olha a música nova, Robertinho na pista Eu não me ligo, produções, e é rindo, produções Só estima e derramando Agora tá me querendo, tá, tá Agora tá desejando, tá, tá Agora tá me querendo, tá, tá Agora tá desejando, tá, tá O meu amor por você acabou tanto faz O meu desejo pra você já não rola mais O meu amor por você acabou tanto faz O meu desejo por você já não rola mais Agora tá me querendo, tá, tá Agora tá desejando, tá, tá Agora tá me querendo, tá, tá Agora tá desejando, tá, tá O nome dela é Vivi Cantora, só estima e derramando Vai na pisadinha do Robertinho Apertório do grupo do pai Tchamã Agora tá me querendo, tá, tá Agora tá desejando, tá, tá Agora tá me querendo, tá, tá Agora tá desejando, tá, tá O meu amor por você acabou tanto faz O meu desejo com você já não rola mais O meu amor por você acabou tanto faz O meu desejo com você já não rola mais Agora tá me querendo, tá, tá, tá Agora tá desejando, tá, tá Agora tá me querendo, tá, tá, tá Agora tá desejando, tá, tá Agora tá me querendo tá, tá, agora tá desejando tá, tá Agora tá me querendo tá, tá, agora tá desejando tá, tá O meu amor por você acabou, tanto faz O meu desejo por você já não rola mais O meu amor por você acabou, tanto faz O meu desejo por você já não rola Agora tá me querendo tá, tá, agora tá desejando tá, tá Agora tá me querendo tá, tá, agora tá desejando tá, tá Meu nome de Inigo Produções Meu amigo Alexandre, o homem do feijão de corda Melhor restaurante São Paulo Minha amiga Alice Tô tá tomando mais de ouro Agora tá me querendo tá, tá, agora tá desejando tá, tá Agora tá me querendo tá, tá, agora tá desejando tá, tá O meu amor por você acabou, tanto faz O meu desejo por você já não rola mais O meu desejo por você já não rola mais Agora tá me querendo tá, tá, agora tá desejando tá, tá Agora tá me querendo tá, tá, agora tá desejando tá, tá, agora tá desejando tá, tá, tá Meu amigo Gil, te adeus, abraço, meu irmão Vem na pisadinha, vem na pisadinha Tá rogando a pisadinha, meu amigo, aqui no Parque do Pouso e Barulhos Vem gostosinho pra ir Meu amigo Enilson, garagem dos paredóis Rrrr, aperto a mão do Robertinho 11 de março, tem gravação do meu primeiro DVD em São Paulo São Roberto da pisadinha, só enchendo e derramando Olha que avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Viver de lado é a casa das primas Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Viver de lado é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala, fala que eu já vou Só tô fazendo o que ele me ensinou Diga, diga pro papai, fala, fala que eu já vou Só tô fazendo o que ele me ensinou Vou desligar o celular, ninguém vai me contar Eu tô bebendo, tô curtindo o barriar Vou desligar o celular, ninguém vai me contar Eu tô bebendo, tô curtindo o barriar Desce batendo coxa, a mulherada pira A malucada joga a mão pra cima Desce batendo coxa, a mulherada pira A malucada joga a mão pra cima Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Viver de lado é a casa das primas Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Viver de lado é a casa das primas Posto de gasolina Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Viver de lado é a casa das primas Diga, diga pra mamãe, fala, fala que eu já vou Só tô fazendo o que papai me ensinou Diga, diga pro papai, fala, fala que eu já vou Só tô fazendo o que ele me ensinou Vou desligar o celular, ninguém vai me contar Eu tô bebendo, eu tô curtindo o barriá Vou desligar o celular, ninguém vai me contar Eu tô bebendo, eu tô curtindo o barriá Desce batendo coxa, a mulherada pira A malucada joga a mão pra cima Desce batendo coxa, a mulherada gira Só na pisa de ler Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina Viver de lado é a casa das primas Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina E vem de lado é a casa das primas Viver de lado é a casa das primas E vem de lado é a casa das primas Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina É a pisadinha mais dançante do Brasil É Robertinho na pisada, foi aí Rir, irmão Pessoal da Lintas Produções Amigo Sérgio, amigo Júlio Brasil De um abraço, irmão Vai na pisadinha Olha mais um amigo aí, olha o Playboy Raparigueiro, sucesso em todo o Brasil, sai de derrubar Olha Playboy Raparigueiro, Playboy Raparigueiro Final de semana é baguti, resga dinheiro Playboy Raparigueiro, Playboy Raparigueiro Final de semana é baguti E ainda tem meu quaredão, na minha maroca A roceria carregada de uísque vai ser top As caixas de corona já estão separadas Já tinha tudo top e selecionada Papai já me falou, pediu lá com calma Segunda-feira ainda tem A segunda na Restaque, Playboy Raparigueiro Playboy Raparigueiro Final de semana é baguti, resga dinheiro Playboy Raparigueiro, Playboy Raparigueiro Final de semana é baguti, resga dinheiro Sucesso em todo o Brasil, mais um do Roberto e o Playboy Raparigueiro Sai de derrubar Manda pra vocês, pessoal, galera da Bahia tá com a gente aí E ainda tem meu quaredão, na minha maroca A roceria carregada de uísque vai ser top Caixa de corona já estão separadas Já tinha tudo top e selecionada Papai já me falou, pediu lá com calma Segunda-feira ainda tem Segunda na Restaque, Playboy Raparigueiro Playboy Raparigueiro Final de semana é baguti, resga dinheiro Playboy Raparigueiro, Playboy Raparigueiro Na pisadinha do Robertinho Sai de derramar Playboy Raparigueiro, Playboy Raparigueiro Final de semana é baguti, resga dinheiro Playboy Raparigueiro, Playboy Raparigueiro Olha a pisadinha do Robertinho Sai de derramar Olha o pai Meu amigo Igor Carvalho Divulga a sorte Sai com a gente aí Galera dos paredores de Caxias e Maranhões Galera do Maranhão tá com a gente Sai de derramar Essa é o Robertinho da Mizar Vai na pisadinha Dia 17 Tem Robertinho e Alagoas Só no pisadinho Estourou Quando eu chego na balada no encontro do paredão O meu via de touro já colocando pressão E a galera sabe, a rainha chegou E desliga teu somzinho, o som de verdade chegou Quando eu chego na balada no encontro do paredão O meu via de touro já colocando pressão A galera já sabe, a rainha chegou E desliga teu somzinho, o som de verdade chegou E as novinhas Alô, o bumbum do chão E a macharada Baba rainha do paredão E as novinhas Alô, o bumbum do chão E a macharada Baba rainha do paredão Alô, o bumbum do chão E a macharada Alô, a rainha do paredão Alô, o bumbum do chão Alô, o bumbum do chão E a macharada Baba rainha do paredão Quando eu chego na balada no encontro do paredão O meu via de touro já colocando pressão A galera já sabe, a rainha chegou E desliga teu somzinho, o som de verdade chegou Quando eu chego na balada no encontro do paredão O meu via de touro já colocando pressão A galera já colocando pressão O meu via de touro já colocando pressão E as novinhas Alô, o bumbum do chão E a macharada Baba rainha do paredão E as novinhas Alô, o bumbum do chão E a macharada Baba rainha do paredão E as novinhas Alô, o bumbum do chão E a macharada Baba rainha do paredão E as novinhas Alô, o bumbum do chão E a macharada Baba rainha do paredão Poxa que a lava do Robertinho É mais uma Arroba Vivi Capela no Instagram Arroba Robertinho Capela no Instagram Arroba Robertinho Capela no Instagram Tchau Olha o sorrigues Olha a pressão Olha o sucesso do Brasil aí, ó Eu vou chamar O negócio dela de chupi Eu vou chamar O negócio dele de chupi Eu vou chamar O negócio dela de chupi Eu vou chamar Sucesso Robertinho Aê E hunt to play 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 Hunt to fly Opa! Sucesso do Brasil Seja sabendo Seja сидenda E os rs Produções Shr Yeah A produtão Se tem um homem que me vê Adela gôs Eu vou chamar O negócio dela de tupi Eu vou chamar O negócio dele de chupi Eu vou chamar O negócio dela de tupi Eu vou chamar O negócio dele de chupi Hunt to play 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 Hunt to fly Alô, novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do verão Homens e mulheres, só precisam querer dançar Essa pisadinha não vem assim Vem com o Robertinho, vem, vem, vem Olha aqui, hunt to flee, hunt to fly Hunt to flee, hunt to fly, hunt to flee, hunt to fly Sucesso do Brasil, aê! A galera da Elite Produções e você, ó, tá bem vendo, Robertinho Meu amigo Sérgio, meu amigo Júlio Brasileiro, abraço, meu irmão E eu vou chamar O negócio dela, hunt to flee, eu vou chamar O negócio dele, hunt to fly, eu vou chamar O negócio dela, hunt to fly, eu vou chamar Vem com o Robertinho, olha aqui, hunt to flee, hunt to fly Hunt to fly, hunt to flee, hunt to fly Alô, novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do verão Homens e mulheres, só precisam querer dançar Essa pisadinha não tem hora Vem com o Robertinho, vem, vem, vem Olha aqui, hunt to flee, hunt to fly Hunt to flee, hunt to fly, hunt to flee, hunt to fly Agora é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês A dança do hunt to flee, hunt to fly O homem pega a mulher e encosta o biscoitinho na bolacha, na bichinha Vem com o Robertinho, vai, vai E vai ralando o biscoito da bolacha Ao vivo no parque do povo, aqui é barulho, agora vem assim, vai Olha aqui, hunt to flee, hunt to fly, hunt to flee, hunt to fly Olha aqui, hunt to flee, hunt to fly Hunt to flee, hunt to fly, hunt to flee, hunt to fly Seu Robertinho, seu Robertinho da pisada, meu pai Muito obrigado, meu papai do seu, obrigado por tudo Seu Robertinho da pisada Brrrrrr, o Saixinho derramou Galera dos paredons que toca o meu CD, muito obrigado a cada um de vocês Galera de Maceió, pessoal de Fortaleza Toma da Bahia, também tá curtindo o Robertinho, o Saixinho derramou Na turma do Piauí Galera de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro Vai, olha aqui, hunt to flee Olha o repertório novo, aí Seu Robertinho da pisada, meu pai Seu Saixinho derramou, amigo Produções Meu amigo Gil Gideão Na casa da menina, por Maria, na sala Na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara Na cara, na cara Olha na casa das meninas, putaria na sala Na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara, na cara Olha daí, eu fico doido e começo a tomar mer Tem muitas meninas, tá lotado de mulher Tem garoto por baixo, com a tua mulher por cima Mas amor, eu chamei das meninas, putaria na sala Na sala, na sala Olha que eu pego o sapatinho e estrego na cara Na cara, na cara Olha na casa das meninas, putaria na sala Na sala, na sala Olha que eu pego o donadinho e estrego na cara Olha na casa das meninas, putaria na sala Na sala, na sala Na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara, na cara Daí eu fico doido e começo a tomar mer Tem muitas meninas, tá lotado de mulher Tem garoto por baixo, com a tua mulher por cima Olha que eu sou bom, eu chamei das meninas, putaria É na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara, na cara Na casa das meninas, putaria na sala Na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara Só na pisadinha do Robertinho, meu pai, vai Domingo Jean, produções do Pessoa de Palmeiras do Síndio Um abraço, meu amor Domingo Jarbas, Pessoa de Pessoa de Pessoa de Pessoa do Demé ZD, primeiro de janeiro Primeiro de janeiro, Robertinho e Palmeiras do Síndio Só na pisadinha do papai Domingo Bilu Anu, estorrado Pessoa de Arapa, um abraço Só na pisadinha Sou a música, quando gosta Rapariguerim, rapariguerim O neto de vovô virou rapariguerim Rapariguerim, rapariguerim O neto de vovô virou rapariguerim Olha a vovô me falava, arrasa, estorado e bobo Eu achava tão lindo como era pegador Desde pequeno escutei seus conselhos Olha a netinho, vai ser rapariguerim Olha a vovô me falava, arrasa, estorado e bobo Eu achava tão lindo como era pegador Desde pequeno escutei seus conselhos Olha a netinho, vai ser rapariguerim Rapariguerim, rapariguerim Rapariguerim, o neto de vovô virou rapariguerim Rapariguerim, rapariguerim O neto de vovô virou rapariguerim Olha aqui, rapariguerim Rapariguerim, o neto de vovô virou rapariguerim Rapariguerim, rapariguerim Rapariguerim, o neto de vovô virou rapariguerim Olha a vovó me falava, rai de estourar de bobo Eu achava tão lindo como era pegador Desde pequeno escuta seus conselhos Olha a netinho, vai ser raparigueiro Olha a vovó me falava, rai de estourar de bobo Eu achava tão lindo como era pegador Desde pequeno escuta seus conselhos O meu netinho vai ser raparigueiro Raparigueiro, raparigueiro O neto de bobo virou raparigueiro Raparigueiro, raparigueiro O neto de bobo virou raparigueiro Olha aqui, raparigueiro, raparigueiro O neto de bobo virou raparigueiro Raparigueiro, raparigueiro Sucesso do Brasil, do Robertinho aí, vai pra aí Vai na pisadinha, vai na pisadinha Olha aqui, era uma vez, três amiguinhas Uma dança, botar, mexe outra, descia Era uma vez, três amiguinhas Uma quica, botar, mexe outra, descia Aqui quica, sai, aqui da cienta Aqui quica, 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 quica Aqui quica, sai, aqui da cienta Aqui quica, 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 quica E quando elas ligam E as roupas se separavam Quica, desce, mexe Quica, desce, mexe Quica, desce, mexe Fazendo roupa assim Quica, desce, mexe Quica, desce, mexe Quica, desce, mexe Fazendo roupa assim Eu disse quica, desce, mexe Quica, desce, mexe Quica, desce, mexe Fazendo um passinho Quica, desce, mexe Quica, desce, mexe Fica, desce, mexe, fazendo um passinho Olha aqui, era uma vez, três amiguinhas Uma dança, volta, descia, outra descia Era uma vez, três amiguinhas Uma dança, volta, descia, outra descia Aqui fica, sai, aqui tá ciente Aqui fica, 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 fica Aqui fica, sai, aqui tá ciente Aqui fica, 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 fica Quando elas brigavam As turmas se separavam Fica, desce, mexe, fica, desce, mexe Fica, desce, mexe, fazendo um passinho Fica, desce, mexe, fica, desce, mexe, fazendo um passinho Fica, desce, mexe, fica, desce, mexe, fazendo um passinho Fica, desce, mexe, fica, desce, mexe, fica, desce, mexe Fica, desce, mexe, fica, desce, mexe, fica, desce, mexe Uma coisa estranha Olha o sapinho, curtindo o Robertinho Jogava para o lado, só no passinho Pula, mexe, bate o pé na docinha do sapinho Fiquei lá na lagoa Uma coisa estranha Olha o sapinho, curtindo o Robertinho Jogava para o lado, só no passinho Pula, mexe, bate, e vem assim, vem, 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 vem Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Toma que toma que toma Toma que toma que toma Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Olha a pisadinha do Robertinho, aí meu pai Eu encontrei na lagoa Uma coisa estranha Olha o sapinho, curtindo o Robertinho Jogava para o lado, só no passinho Pula, mexe, bate o pé Eu encontrei na lagoa Uma coisa estranha Olha o sapinho, curtindo o Robertinho Jogava para o lado, só no passinho Pula, mexe, bate o pé Na dancinha do chapinho Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Toma que toma que toma Toma que toma que toma Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Pula, mexe, bate o pé Olha a pisadinha do Robertinho, aí meu pai Pai, pai Ao vivo no Parque do Pão Aqui no Barulhos É Robertinho da Mizarre É via Produções e com Produções Chiu Jereu, meu irmão Um abraço, que é o amor Não me enganeixo, é tudo Um beijão de corda Aqui no Parque do Pão Eu enganei isso, pessoal Pula, toma marca de presença com a gente aí Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela é independente, vive a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer alfarrear Ela é independente, vive a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear Ela é independente, vive a vida livremente Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Ela não resiste ao grave, tinha um paradão Beba mais, beba mais, beba devagar, menina beba Ela desce até o chão, ela perde o juízo Mas o copo tá na mão Ela não resiste ao grave, tinha um paradão Beba mais, beba devagar, menina beba Ela desce até o chão, ela perde o juízo Mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba devagar, menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Vem pagar menina, beba Beba mais, beba de pagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Amais, C10, o Moral de Lagoa do Ferro, que está com nós Um abraço, meu irmão O pressão Meu amigo já, Marvinho Estourou Alô, minha amiga Tatáia Morango Ranieri de Pion Você Nossa Aê Alasserecaraserecarasereca do chão Alasserecaraserecaraxereca do chão Aê E rala xerecara, xerecara, xerecara no chão E rala xerecara, xerecara, xerecara no chão E eu vou ligar meu paredão, é pras meninas detonar Botar o Robertinho que elas gostam de dançar O meu suílio é bom, eu vou te ensinar Agora solta a pisadinha do Robertinho e o põe vai E rala xerecara, xerecara, xerecara no chão 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 E rala xerecara xerecara xereca no chão E rala xerecara xerecara xereca no chão E eu vou ligar meu paredão é pra as meninas detonar Cutar o Robertinho que elas gostem de dançar O teu swing é bom, eu vou te ensinar Agora solta a pisadinha do Robertinho, meu pai, vai, vai E rala xerecara xerecara xereca no chão E rala xerecara xereca xereca no chão E rala xerecara xereca xereca no chão E rala xerecara xereca xereca no chão Vem da pisadinha E rala xereca no chão O que ela tá querendo é fazer o quê? O que ela tá querendo é fazer o quê? O que ela tá querendo é fazer o quê? O que ela tá querendo é fazer o quê? Vai, vai! Na pisadinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem O que ela tá querendo me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá querendo me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? Vamos beber e a galera só continua O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? Ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? O que ela tá pensando me fazer o quê? Eu tenho passado pra você Parará, parará, parará Bonito! Que bonito, hein? Será mais linda? Será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Que lixo, se eu até achei brincadeira Então é aqui, o seu futebol toda quarta-feira E por aqui é esse motel É o mesmo que me trouxe a lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Agora me tirou do chão Me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ler E eu recepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou não doer em você Mas eu não vi atrapalhar essa noite de prazer E pra atrapalhar a dama que está nos faz Tome aqui meus cinquenta reais E se dou na cara dela ou não doer em você Mas eu não vi atrapalhar essa noite de prazer E pra atrapalhar a dama que está nos faz Tome aqui meus cinquenta reais Que por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe a lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ler E eu recepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou não doer em você Mas eu não vi atrapalhar essa noite de prazer E pra atrapalhar a dama que está nos faz Tome aqui meus cinquenta reais E se se dou na cara dela ou não doer em você Não é quem sabe sair Tome aqui meus cinquenta reais E vem com a pesadinha E vem assim, vem assim, vem, 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 O guitarrista nessa banda Olha que a banda fica boa Fica boa, fica boa Se eu botar um guitarrista A banda vai ficar é boa Fica boa, fica boa Quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista Eu vou botar um guitarrista, eu vou botar Olha que quando eu ficar rico eu vou botar um guitarrista Eu vou botar um guitarrista, eu vou botar Com o guitarrista nessa banda Olha que a banda fica boa Fica boa, fica boa Se eu botar um guitarrista Olha que a banda fica boa, fica boa Fica boa, fica boa Olha aqui Olha o sucesso ae Olha a música nova do Robertinho, ae pai Olha, chegou o fim de semana, eu vou engatar meu paredão Pegar as novinhas pra curtir, botar abração Chegou o fim de semana, eu vou engatar meu paredão Pegar as novinhas pra curtir Olha aqui o meu som é bom, todos gostam de dançar É a pisadinha que agora vai brocar O meu som é bom, todos gostam de dançar É a pisadinha que agora vai Olha aqui rola uísque, cachaça e cerveja Sobinha fica louca, daí tá certo, como é que vou cá? E rola uísque, cachaça e cerveja Vem na pisadinha do Robertinho, vai pai, vai! Só em chinê e derramany, só em chinê e derramany A vida do Robertinho é só em chinê e derramany É só em chinê e derramay A pisadinha do Robertinho, agora vai pra eu Só em chinê e derramany, só em chinê e derramany Olha, chegou o fim de semana, eu vou engatar meu paredão Pegar as novinhas pra curtir muita pressão Chegou o fim de semana, eu vou engatar meu paredão Pegar as novinhas O meu som é bom, todos gostam de dançar É a pisadinha que agora vai brocar O meu som é bom, todos gostam de dançar É a pisadinha que agora vai Olha cá que rola uísque, cachaça e cerveja Novinha fica louca dançar em cima da mesa E rola uísque, cachaça e cerveja Agora é só enchendo e derramando, vai lá Só enchendo e derramando, só enchendo e derramando Amiga Alexandre, ovo do feijão de porta, tá com nós aí Enchendo e derramando, só enchendo e derramando Alice do ar de ouro, também tem com nós Enchendo e derramando, só enchendo e derramando É a pisadinha do Robertinho, é só enchendo e derramando Enchendo e derramando, só enchendo e derramando Vem da pisadinha do Robertinho Olha a pisadinha Enchendo e derramando, só enchendo e derramando Amiga Alexandre, a pisadinha do Robertinho A gente aí, Fox SG estourado Tocando o Robertinho, abraço meu irmão E as novinhas, hoje em dia, tão ficando maluquinhas Bote a mão no joelhinho, balança Bum 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 Se nem um abraço, meu irmão, senador a boca E bom, 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 metralha dura E as nu opiniões hoje em dia estão ficando maluquinhas A mão no joelhinho, a lança bundinha Bom, 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 metralha dura Agora rola Agora rola Seu Roberto, não avisou o pai, eu sou encheu derrubado Eu não vou pegar a piraca, um abraço a todo amor, pai Olha o sucesso do Brasil aí Repertório novo aí É pra tocar no paredão Vai brocando, vai brocando Meu patrão DJ Mike do City Patrô, tá com a gente, abraço meu irmão Só enchei de derrubado aí Vai na marrita de chapulim Vai na pisadinha Vai na marrita de chapulim Sinto o poder da marrita biônica Sinto o poder da marrita biônica Ela é poderosa, cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Vai na marrita de chapulim 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 Sinto o poder da marrita biônica Sinto o poder da marrita biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Vai na marrita de chapulim 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 E depois da metralhadora Vem a dança da bazuca Zucca, 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 zucca Depois da metralhadora Vem a dança da bazuca Zucca, 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 zucca E depois da metralhadora Vem a dança da bazuca Vai, vai E depois da metralhadora Vem a dança da bazuca Zucca, 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 zucca Zucca, 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 zucca Zucca, 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 zucca Ela é pina e faz pula Ela é pina e faz pula Ele pina em paz Ele pina em paz Ele pina em paz E depois da metralhadura Vem a dança da bazuca, zucca, 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 zucca Vem a dança da bazuca Ah, esse bom de voz eu reconheço Com a mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de ligar Eu recebo solta pra alimento Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Respirei aliviada E todo amor guardado Tanto tempo Pra gente se prender à toa Com vontade pra pessoa E só dá pra saber Se acontecer É, que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou bestia feito antes Eu vou ser como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou bestia feito antes Eu vou ser como os bons amantes E eu fiz aquele medo bobo Espero, festamente, minha amiga Se eu sou Garagem dos padrões Ei, 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 ei Sua coragem de ligar Eu recebo solta pra alimento Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Respirei aliviada E tanto amor guardado Tanto tempo Pra gente se prender à toa Com vontade pra pessoa E só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Se acontecer Foi melhor do que eu imaginei Eu sou bestia feito antes Eu vou ser como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Eu sou bestia feito antes Eu vou ser como os boi da notícia É o fim daquele medo novo É o fim daquele medo novo Sim, vai, Robertinho! É o fim daquele medo novo Sim, vai, Robertinho! Amor nessa parede, joga essa bunda Batu, tatatatatatá Corrinha é demais Vem na pisadinha, eba! Danilo Ferro, Danilo de Mão Jesus Danilo Romildo, abraço! Viviane Silva tá com a gente, abraço! Viviane! Amanda Vega, pessoal de Guarulhos! E a novinha experiente Aprendeu como se faz Fica, é bola Joga essa bunda pra trás A novinha experiente Aprendeu como se faz Fica, é bola Joga essa bunda pra trás Ela é a sensação É a gata do parede Aprendeu que direitinho Toda essa missão Na pegada, ouvintinha Essa novinha é demais Bota a mão nessa parede E joga essa bunda pra trás Tata, 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 tata A novinha é demais Bota a mão nessa parede E joga essa bunda pra trás Tata, 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 tata A novinha é demais Bota a mão nessa parede E joga essa bunda Tata, 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 tata Ovinha é demais Olha a pisadinha do Robertinho Aê meu pai Meu amigo Ítalo Ramiero Pensou de Fimau RN Meu amigo Mariano Abraço Alexandre Silva Abraço Irmão TN Produções Pensou de Abubo Bahia Tamo voltando aí Pra minha Bahia Se Deus quiser São enxergar Mano Jackson Divulgações De Pernambuco Saque Mirinati Valeu Vai na pisadinha O pessoal do Tapará Meu amigo Adriano Costa Um abraço Olha Adriano Meu irmão Eu que o Cleve Tá com nós Meu amor Olha que dá pra ver De longe Que tem baguejada A poeira sobe O chicote estrala A mulher tá todo lado Tem mal de chapéu Tem loura Tem morena Com lá meu gol de mel Loco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro vendendo Vaqueiro mantelado Na arquipancada Tem uma mulherada Tomando whisky Cerveja gelada E o vaqueiro Correndo no meio da pata Com seu cavalo alazão Quando chegou na faixa Derrubou o mochão Assim é vaqueirada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo no meio da pata Com seu cavalo alazão Quando chegou na faixa Derrubou o mochão Assim é vaqueirada Assim é meu sertão Vai descendo Vai trabalhando Representa Sua equipe Laqueirada No robertinho Valeu, boi Só enchendo e derramando Só na brisadinha E pega a brisadinha Vem, vem, vem Vai, repertório Eu vou comprar um medidor Medidor de sapateza Vou levar para o borró Colocar sobre a mesa Eu vou comprar um medidor Medidor de sapateza Vou levar para o borró Vou levar para o borró Colocar sobre a mesa Sapateza leve E dois Balança o bombom Balança o bombom Sapateza leve E dois Balança depois Balança depois Sapateza leve Balança o bombom Balança o bombom Sapateza leve E dois Vem, vem a pesadinha do Robertinho Eu vou comprar um medidor, medidor de sapateza Vou levar para o porró, colocar sobre a mesa Eu vou comprar um medidor, medidor de sapateza Vou levar para o porró, colocar sobre a mesa Sapateza leve um, balança o bumbum, balança o bumbum Sapateza leve dois, balança depois, balança depois Sapateza leve um, balança o bumbum, balança o bumbum Sapateza leve dois, vem a pisadinha do Robertinho, vem Meu amigo Itamado vira e mexe, um abraço meu irmão Estourado na Bahia Olha Itamá Meu amigo Itamado vira e mexe, um abraço meu irmão Hoje eu vou me acabar na mesa de um bar Se ela não voltar Se ela não voltar Ela sabe o que fez que eu tô arrependido E quer me ver chorar E quer me ver chorar Sei que te magoei, joguei tudo fora Arrependido, peço volta Arrependido, peço volta Pode voltar Eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar O meu tesão é só você O meu desejo é só você Errei na mesa de um bar Olha o que pode voltar O meu desejo é só você O meu tesão é só você Errei na mesa de um bar Pode voltar, pode voltar Se a pisadinha do Robertinho Pessoal da Paraíba que tá tocando meu CD Muito obrigado a cada um de vocês Meu amigo Mariane, o pessoal de Anagoas Um abraço Se achando e derramando O meu roletinho Ah, eu não vou mais te magoar Eu não vou mais te magoar Meu nome do amigo Ligo Sequeira, abraço, velho O meu tesão é só você Bora, Erick e Silva O meu tesão é só você Errei na mesa de um bar E aí, meu amigo Gabriel Araújo, abraço Pode voltar, pode voltar O meu tesão é só você Abraço, por favor O meu desejo é só você Errei na mesa de um bar É de Nene e Fernando, abraço Olha a pisadinha do Robertinho Meu amigo Anaílson Santos O pessoal de Araras, Paraíba Tá com nós aí Valeu, Jonas Silva Um abraço, meu irmão Meu amigo João Anelo O pessoal de Itacoa Um abraço Minha amiga Paulinha Do Toc também de Itacoa Fando o Robertinho Obrigado, Paulinha Meu amigo Edson Zabumbeiro Valeu, meu irmão Obrigado pela força Gente boa Meu amigo Jair de Santos O pessoal do Parnamirim Abraço, Jair Por favor O homem que faz a segurança O meu Parnamirim Abraço, por favor Salta o pancadão de Guarulhos Já tá tão chato Já tá tão chato Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chá fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Eita Vem na pesadinha, menino Já tá tão chato Vem na pesadinha, menino Deixa só essa coisa Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E deixa Se não me engano agora vai me deixar só Se não me engano agora vai me deixar só Se não me engano pra cê não me arrepender Vou tecer e se arrepender Mas se o que dói me doer é sim você E deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chá fora Agora deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando tem a porta desse amor Quando tiver jogado a chá fora Deixa Deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Enquanto se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Minha pressão Meu amigo Chiquinho do Paredão Abraço meu irmão Seixê derramou Meu amigo Marcial Pessoal de São Paulo Tá com a gente aí Obrigado Arranha C3 de São Paulo Aí com a Rosa Meu amigo Marcial Meu amigo Marcial Meu amigo Jardim São Paraguai Valeu papai Rosângela Fernandes Tá com a gente Meu amigo Bessinha de Muga Sousa Pessoal de Craibas Alagoas Ser romântico Atrás Só mais uma que passou Se sua porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Eu não vou ficar de vela Os quatro filhos do genô Eu, você, o pai e ela Vem na pesadinha Meu amigo Adriano Do Açaí Lá em Nova Parnabiri Minha amiga Deise O pessoal da Alagoas Abraço Edilene Liege Barbosa Maria Cíntia Galera, continuem o Robertinho Ser romântico Às vezes Ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino toda nua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando nisso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Ou mais outras Só mais uma que passou Mas se sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro filhos do genô Eu, você ou mais ela Eu, você ou mais ela Mas se sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro filhos do genô Eu, você ou mais ela Eu, você ou mais ela A lua até beijou o mar 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 Chegou, olhou, levou pro motel Ela dançou na quica Ela dançou na quica Ela dançou na quica E bate na barriga Ela dançou na quica E bate na barriga Olha com o vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Olha a pisadinha do Robert Os pós de Macaéba tá com a gente A galera do estilo musical De prazer, de pirãs de Bibi Cafuco Um abraço, meu irmão Solta a pisadinha do Robert E a salvinha do hoje em dia Tão facinho assim Juntam vivi hoje em dia Só facinho assim As moleca do hoje em dia Só facinho assim Ai, bichinha do hoje em dia Chegou, olhou, levou, vucu até Ela dançou na quica Ela dançou na quica Ela dançou na quica E bate na barriga Ela dançou na quica Ela dançou na quica Ela dançou na quica E bate na barriga Vucu, cucu, cucu, cucu Só na pisagem Black Senna gravando Robertinho na pisada, valeu, Black Obrigado pela força, meu irmão Grava aí, Black Senna Meu amigo Aline Fernandes O pessoal de São Paulo, Sanchê derramando Meu amigo Jean Malvinho, um abraço, meu irmão Meu amigo Marquinho Play, o pessoal do Lagoa do Fé Que só abraça, por favor Aline Fernandes, o pessoal de São Paulo E se tem paredão ligada, as bovinhas Correm pra cá Faz o bumbum balançar 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 Ela que é gostoso daquela esparar Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Faz o bumbum bom, tá que goçosa que é a máscara Olha que agora a moda é beber curtinha no paredão Vê as novinhas descendo, batendo o bumbum no chão Rodeste a bola, balança sem parar Se tem paredão ligado, as novinhas correm pra cá Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Ela que gostosa que é a máscara Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Faz o bumbum bom, ela que gostosa que é a máscara Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Ela que gostosa que é a máscara Esse é o Robertinho na pisada Passou o estúdio do Marçal, gravando ao vivo Robertinho na pisada em país todo José de Vieira, foi do Robertinho, o pessoal liga assim Paredão, vagabundo, meu bem, o barquinho DJ Tony Se tem paredão ligado, as novinhas correm pra cá Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Faz o bumbum bom, ela que gostosa que é a máscara Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Faz o bumbum bom, ela que gostosa que é a máscara Bebê, coxinha no caredão, tem as novinhas descendo Bailando o bumbum no chão O desce e rebola, rebolando sem parar Faz o bumbum balançar, faz o bumbum balançar Faz o bumbum bom, ela que gostosa que é a máscara Faz o bumbum bom, ela que gostosa que é a máscara Alô pra galera de São Paulo Alô pra minha amiga Silva Alô pra galera de São Paulo Alô pra minha amiga Silva E não se aproxime de mim Quando ela estiver Tu vai se arrepender Ela é barraqueira E nunca ligue pra mim E não mande mensagem Quando ela estiver Ela é barraqueira Olha a pinça de Iva E não se aproxime de mim Quando ela estiver Tu vai se arrepender É barraqueira É barraqueira E nunca ligue pra mim E não mande mensagem Quando ela estiver Ela é barraqueira Eu já sabia que gostava de um barraque Mas não sabia que era tanto assim Essa mulher me faz vergonha onde eu passo Depois de tudo de que gostar de mim Os seus amigos não me chamam Mas proteste Minha família se afastou de mim Meu Deus do céu Eu não sei o que é que eu passo Essa mulher só quer ver meu fim E não se aproxime de mim Quando ela estiver Tu vai se arrepender Ela é barraqueira E nunca ligue pra mim E não mande mensagem Quando ela estiver Ela é barraqueira Olha a pinça de Iva Eu já sabia que gostava de um barraque Mas não sabia que eu era tanto assim Essa mulher me faz vergonha onde eu passo Depois de tudo Olha de quem gosta de mim Os meus amigos não me chamam Mas pra festa Minha família se afastou de mim Meu Deus do céu Eu não sei o que é que eu passo Essa mulher só quer ver meu fim E não se aproxime de mim Quando ela estiver Tu vai se arrepender Ela é barraqueira E nunca ligue pra mim E não mande mensagem Quando ela estiver Ela é barraqueira Vai na barraqueira Sucesso em todo o Brasil O nome da canção Beija-flor Vai, beija-flor Manda recado para meu amor Cê já sabe quem é Vai, beija-flor Eu vou contar uma história de amor E de amor Vai, beija-flor Vai, beija-flor Manda recado para meu amor Você já sabe quem é Vai, beija-flor Eu vou contar uma história de amor Vai, beija-flor Manda recado para meu amor Você já sabe quem é Vai, beija-flor Eu vou contar uma história de amor E de amor Te conhecia aos pouquinhos Eu não sabia que esse amor Vinha ficar desse jeito Você é a flor mais bonita Que existe minha vida Para sempre eu vou te amar Te conhecia aos pouquinhos Eu não sabia que esse amor Vinha ficar desse jeito Você é a flor mais bonita Que existe minha vida Para sempre eu vou te amar Eu vou te amar Vai, beija-flor Manda recado para meu amor Cê já sabe quem é Vai, beija-flor Eu vou contar uma história de amor E de amor De um beija-flor Meu amigo Clarence, tua força Um abraço Meu amigo Gordinho da Saúde Uma aula com toda de traíras Um abraço, Capabó Valeu, Josivaldo Josi Valeu, meu irmão Valeu, Ana Paula Meu amigo Zé Ruelo Um abraço, meu irmão De um beija-flor De um beija-flor De um beija-flor E um beija-flor